Vila Germânica em Plumenau. Estilo Arquitetônico em Chaiméu. Vila Germânica em Plumenau. Vila Germânica em Plumenau. Viajante da Cartola chega na Vila Germânica para tomar um chope. E com a sua cartola para combinar com as bandeirinhas. É um prato típico alemão que comíamos em Berlin e Munique. Vila Germânica em Plúr. 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 Vila Germânica em Plúr.